Zona Leste Por que? Que essa porra é um campo minado Quantas vezes eu pensei em me jogar daqui Mas aí, minha área é tudo que eu tenho A minha vida é aqui, eu não consigo sair E é muito fácil fugir, mas eu não vou Não vou trair quem eu fui, quem eu sou Gosto de onde eu tô, e de onde eu vi Ensinamento da favela, foi muito bom pra mim Cada lugar um lugar, cada lugar uma lei Cada lei uma razão, eu sempre respeitei Qualquer jurisdição coqueiaria Já quis só ter doado pra já um missionário Puxar, perder